Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de flagra aqui para vocês que é a nova Chevrolet Spin 2024 que tenta esconder uma frente, mas a gente já dá para perceber que ela é inspirada na Montana, então um ponto bem positivo para a Spin aí. Mas antes de qualquer coisa eu tenho que pedir para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. A minivan será repaginada em algum momento de 2023 e usará a identidade visual dos últimos lançamentos da marca e com ele a Montana, né? Após o lançamento da Montana, o mais importante da marca em 2022, a Chevrolet começou a dar mais atenção para os demais modelos da linha. Conforme a Motor1.com noticiou, né, e eu trouxe vídeo aqui para vocês, na última semana, a empresa já está trabalhando na nova geração da veterana S10, mas este não é o único projeto de renovação que está em andamento. Um flagra publicado pelo site de João, do perfil no caso, do João Anacleto, nas redes sociais, mostrou que a Chevrolet também já trabalha na renovação da Spin, que com o fim da Fiat doblou, tornou-se aí o mais acessível a oferecer a opção de 7 lugares. Isso pode acabar mudando depois do lançamento do Citroën C3 Aircross, né, que vai também ter 7 lugares, mas a gente fica aqui no aguardo. A atual Spin recebeu a linha 2023 em abril, ainda sem a opção de entrada de câmbio manual, que chegou apenas em dezembro. Fiz matéria sobre tudo isso, tá? Mas vamos lá. O vídeo, tá? Esse é um vídeo, vai ter prints aí, basicamente, tá? O vídeo de flagrante aí revelou que a Chevrolet Spin 2024 ainda não deve passar por uma troca de geração, mas focada aí na traseira, tá? As imagens mostram as lanternas, que podem trazer um visual de ângulos um pouco mais fortes, mas com o carro será mantido na mesma geração, não deve ficar muito diferente das atuais, né? Não deve realmente mudar muita coisa. Agora, a dianteira será uma história completamente diferente. Apesar das poucas imagens e da camuflagem pesada sobre a porção frontal, a Chevrolet não conseguiu esconder a principal alteração da Spin 2024. A dianteira deverá adotar a nova linguagem aí visual da marca, já vista aí com o lançamento da nova Montana. Isso fica nítido pelas distribuições dos faróis que ficarão divididos com a picape renovada. Ainda não é muito cedo, Tanago no caso, para falar de alterações da cabine da nova Chevrolet Spin, mas mesmo porque não há imagens internas, né? Realmente a gente não tá aí sem saber de nada. No entanto, com um projeto veterano como o da minivan, espera-se que a marca atualize ao menos o aspecto do painel de instrumentos, que traga uma central multimídia mais moderna, as opções de configuração com 7 ou 5 lugares, né? Devem aí realmente ser mantidas, principalmente os 7 lugares, né? Porque é o grande ponto forte da minivan. Quanto à motorização, essa deve permanecer a mesma da Spin 2024, né? Para Spin 2024, no caso. No final de 2021, a Chevrolet fez atualizações no propulsor da minivan, adequando-a às normas da Proconv L7 de emissões e poluentes e ruídos. Então, oficialmente, a marca investirá em um novo propulsor, né? Dificilmente, na verdade. Ela vai investir em algum propulsor novo para o monovolume, porque aí vai gerar custos que, acredito, não sejam necessários, né? Quem compra a minivan não vai deixar de comprar por causa que o motor é 1.8, tá? Então, é isso. Principalmente, por enquanto, que ela reina sozinha no segmento. Depois que lançar o Aircross aí, né? O C3, aí as coisas podem mudar um pouco. Mas por ser Chevrolet e a outro ser Centroen, duvido que a galera ainda vai ter muita gente preferindo a Spin. Vamos lá. E o que provavelmente está sobre o capô dos carros flagrados no vídeo ainda é o mais veterano ainda, que é o motor 1.8 Ecotec de 4 cilindros, que entrega aí 111 cavalos de potência a 5.200 RPM. E 17,7 kg de torque a 2.600, podendo ser combinado ao câmbio automático de 6 marchas, na maioria das configurações, ou ainda com o recém-reintroduzido, né? No caso, a transmissão manual, também de 6 velocidades, beleza? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, realmente é muito importante aqui pra gente, tá? Formatei o computador, tô aqui na batalha pra conseguir entregar esses vídeos de hoje, né? A tempo, então. Valeu, galera. Falou e até... Até mais. 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 Obrigado.